Faltam poucos seguidores para ela ter um vídeo no Instagram, então você é em casa, entra no Instagram, segue a Lisa James para ela fechar. Muita gente estava sempre de ouro na conta do Instagram dela porque ela havia excluído determinadas publicações, aquelas publicações dela, ela havia excluído, enquanto na verdade aquilo era uma estratégia de marketing porque ela está a preparar um novo single que vai disponibilizar hoje às 18 horas. Lisa James vem trabalhando com o Taibubacá, podem ver lá na sua conta do Instagram, está aí com um vestido mesmo muito top, preto e vermelho. Ela ficou um tempo um pouco isolada, sabemos que ela também viajou para Disney, né? Faltam poucos seguidores para ela ter um vídeo no Instagram, então você é em casa, entra no Instagram, segue a Lisa James para ela fechar um milhão, né? Então, o single sai hoje às 18 horas, ela já anunciou isso, vai se chamar, acho que ser de luz, algo que tem a ver com luz, né? Vai ser mais um sucesso, Lisa James não falha, está sempre a entregar. Muita gente especulou que não, Lisa agora já está aí, talvez já tenha um novo boy ou quem, não, não tem nada a ver. É uma nova música boa que vem aí, então prepara uns megas às 18 horas. Muito bem, tá? Tchau!